Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de onde você chegou E aonde que você chegou E aonde que você chegou E aonde que você chegou Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus manda Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar